A CBF divulgou o vídeo com a revisão no VAR, da expulsão de Marcos Rocha por um tapa no rosto de Igor Jesus, na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1, nesta terça-feira, no Allianz Parque. Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, havia mostrado apenas cartão amarelo. No entanto, o VAR, Wagner Heuwey, recomendou revisão, e o lateral direito do Palmeiras acabou sendo expulso. Os áudios divulgados mostram que o Wilton Sampaio deu uma bronca em Igor Jesus, quando o jogador do Botafogo caiu no chão após ser agredido pelo adversário. Deixa eu ver se pega, deixa eu ver se pega, se pegar é o cartão vermelho. Igor, Igor, não faz teatro não, viu, Igor? Cartão vermelho, revisão para o cartão vermelho. Pega esse teatro não, Igor, pode levantar. Deixa eu ver. Pega o cartão amarelo, mato, roca, tal, vai. Ok, aguarde um pouco, tá, Wilton? A gente vai verificar aí a intensidade desse fato. Tô checando possível o cartão vermelho. Wilton, Wilton, te recomendo revisão ou possível o cartão vermelho, ok? O jogador deu um tapa no rosto, deu outro fora da disputa. A diagonal A também, Ruiwey. Ok, Wagner, ele deu um tapa. É, ele faz o movimento, a unha, o braço, o rosto, a mão pega no rosto, pega no olho. É uma ação clara? É uma ação clara. Diagonal A, primeiro, Juiwey. A, A. Vou te largar aí, ok? Ok, tranquilo. Vai, vai, vai. Ok. Eu vou te mostrar outro ângulo, tá? Vou te mostrar outro ângulo. A 2 é boa. Vou te mostrar outro ângulo. Ok. Deixa a velocidade normal. A 2, A 2, A 2, A 2. Número 2. Número 2. Aí, ó, essa também é boa. Ok, ok. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre 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 o sininho para o sininho para o sininho para Tchau, tchau.